Nós estamos vivendo um momento de caos na saúde pública, estamos vivendo um momento de agruras ao qual o profissional de saúde, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, todas as equipes, nós estamos sobrevivendo em um mar de tristeza, em um mar de cansaço. O desabafo é do médico intensivista Alexandre Richter. Ele trabalha numa UTI de pacientes com Covid-19. Os relatos de profissionais da saúde que atuam na linha de frente são fortes e marcados por emoção. A sensação de impotência, de frustração, onde muitas vezes a gente coloca o nosso trabalho em xeque. Se de fato estamos realizando o melhor papel. Mas as lágrimas também caem ao falar de gratidão. Entregar o paciente para os seus familiares bem, reestabelecê-lo para a sociedade, não tem nada que seja de maior gratidão e valor para nós do que isso. A fisioterapeuta também fala da rotina pesada dos últimos meses. É difícil a gente ver o paciente pedindo socorro. Não é fácil você ver uma pessoa que está ali. Porque você imagina um pai de família, uma mãe, um filho, uma avó. É uma pessoa que é querida por alguém. Então assim, é muito difícil. A técnica em enfermagem fala dos riscos para quem atua na linha de frente. O medo e a preocupação são companheiros ingratos nessa jornada. A gente tem visto muitos de nossos amigos, de nossos colegas, de nossos familiares, a doce, deitar bem e acordar mal. Sem saber onde foi que pegou esse vírus, que contraiu esse vírus. Bruno Costa é médico intensivista. São mais de 12 horas por dia dedicadas aos pacientes com covid internados em UTIs. Para ele, o maior desgaste é chegar ao ponto de ter que escolher quem vai para uma UTI, diante do cenário de hospitais lotados. Isso acaba abalando muito a gente porque são vidas. São vidas que algumas a gente vai conseguir atender e salvar. Mas algumas a gente sabe que não vai conseguir nem chegar. Ele também fala da maior carga de estresse que os profissionais enfrentam nessa segunda onda. Todo mundo está em plena exaustão. Hoje em dia eu acho que é até subestimar a gente falar em cansaço. Acho que hoje em dia a gente está trabalhando na exaustão mesmo. Goiás já tem mais de 464 mil contaminados. E mais de 10.600 pessoas perderam as vidas. A segunda onda veio mais forte, atingindo pacientes sem distinção. E lotando as UTIs. O psicológico de toda a equipe fica completamente abalado durante uma perda. Isso traz para a gente uma grande angústia. E essa angústia, ela repercute nos nossos momentos de descanso, com pesadelos, com aflições, com pensamentos perturbados. Mas isso é uma guerra. E uma guerra, não há como fugir de tal situação. O apelo segue para toda a população. Tenhamos compaixão, tenhamos empatia. E o mais importante, que possamos enfrentar a Covid-19, não somente nas unidades terapia intensiva, mas em nossas casas. Tendo consciência sobre a gravidade, a letalidade desse vírus. Tendo consciência sobre a gravidade, que possamos enfrentar a Covid-19. Tendo consciência sobre a gravidade, que possamos enfrentar a Covid-19. Tendo consciência sobre a Covid-19.